É malandro, Deus abençoou, e Deus abraçou o sonho desse menor Mãe, vem aqui pra te falar, que hoje eu resolvi mudar E a minha história eu vou cantar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar Você não precisa mais chorar Mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar As contas de casa nós vai quitar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar As contas de casa nós vai quitar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que hoje eu resolvi mudar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar As contas de casa nós vai quitar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar As contas de casa nós vai quitar Oh mãe Oh mãe, o mudão girou E as contas de casa nós vai quitar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar Oh mãe, vem aqui pra te falar, que eu parei de traficar Oh mãe, o mudão girou E a sua goma nós comprou Vários desacreditou Vários desacreditou Vários desacreditou E Deus abraçou E Deus abraçou o sonho desse menor É malandro, Deus abençoou E Deus abraçou o sonho desse menor E Deus abraçou o sonho desse menor